Fala galera, beleza? Pessoal, hoje eu vou estar trazendo uma novidade aqui pra vocês De como aumentar o tamanho dos seus alevinos aí em uma semana, tá? Ai RH, mas como assim em uma semana? Você tá fazendo uma troca d'água e tal? Não pessoal, o que que acontece? Na ninhada, a gente sabe que sempre tem aqueles peixes maiores e aqueles peixes menores, tá certo? E a gente acaba aqui deixando os maiores junto com os menores Vamos dar um exemplo igual eu fazia aqui Vamos supor que essa caixa aqui tinha Black Dragon E essa caixa tinha Red Dragon E o pessoal, eu não misturava as duas linhas, tá? Eu deixava os Black Dragon aqui, pequeno, grande E deixava os Red Dragon aqui, os pequenos e os grandes Tudo junto Aí essa caixa tinha só Black e essa caixa tinha só Red Então pessoal, o que que acontecia? Os maiores dessas caixas aqui Inibia o crescimento dos menorzinhos Por isso que na ninhada ficava aqueles peixes menorzinhos e aqueles maiores, tá? Porque inibia o crescimento Inibia com o RH soltando hormônio Também, mas uma causa maior ainda Que é a alimentação, tá? Porque esses peixes disputam demais a alimentação, tá? Eles são bem fominhos aí Então assim, eles acabam que não deixando os menorzinhos comer E aí os menor acabam que não tendo um bom desenvolvimento Então eu trocando ele com amigos meus Eu acabei que desenvolvendo essa técnica aqui De separar os menor dos maiores, tá certo? E vem dando muito certo Porque acaba que os menor, os menor Se igualando o tamanho depois separado dos grandes, tá? Por conta da alimentação Então, aqui nessa minha caixa, ó Tá tudo misturado Coi, com Red Drago Com Hielo Drago Mas por quê? Eles estão separados por tamanho, tá? Então eu joguei bastante peixe aqui Aqui também Tá os menorzinhos ainda que esses, ó Tá vendo o tamanzinho? E aqui estão os pouquinho maiorzinhos E aqui já tá os bem maiores mesmo, tá? Então assim, os peixes estão desenvolvendo muito bem Fazendo essa técnica aí, tá certo? Então separa aí os maiores dos menores Que vocês vão ver um grande resultado E não só eu falando Meus amigos de São Paulo também O Edgar Luporini lá Grande amigo nosso aí Tá com a gente aí no dia a dia Ele tá fazendo essa técnica com os coi dele Deu muito certo também Os bichos desenvolveu praticamente quase igual Aos grandes Que os menores ainda tá bem pequeno Ele separou os bichos Ficou grande pra caramba Então assim Faz essa Essa separaçãozinha Que vocês vão ver que vai dar bastante certo Beleza galera? Um grande abraço aí a todos Tchau, tchau 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 Tchau